Olha só, um dos pratos favoritos e preferidos dos brasileiros, você sabe, que é esse aqui, arroz com feijão. E o feijão é o terceiro alimento mais consumido no dia a dia pela população, perdendo somente para o café e para o arroz. Mas mesmo com a tradição do alimento das refeições feitas no dia a dia, o preparo incorreto pode deixar o feijão indigesto e prejudicar a absorção dos nutrientes presentes ali no grão. Você vê ali que a pessoa colocou o feijão de molho e colocou o limão cortado ao meio. Primeiro espremeu o limão naquela água e depois jogou e mexeu. Será que isso dá certo? Será que isso aí mesmo funciona para tirar esse gás do feijão? A Glaucinha Araújo foi atrás de informação para saber se isso e outras táticas funcionam. Bora ver na reportagem da Glaucinha. Pois é, João, o feijão ele é uma leguminosa que é muito rica em ferro e também em vitaminas como B1, B2, B3, B9. Por isso ele precisa estar presente nas refeições. Mas tem muita gente que quando come o feijão diz que ficou com muita gás, aquele famoso bucho inchado. Por isso é que a gente veio conversar aqui com a nutricionista Ludmila Sales para explicar para a gente. Por que isso acontece, Ludmila? Então, bom dia, Glaucia. O feijão, assim como as demais leguminosas, eles são ricos em oligosacarídeos. Ou seja, ele não vai ser digerido rapidamente. Então as bactérias vão ficar ali fermentando no intestino. Então é por isso que causa a sensação de gases, de extensão abdominal. E a gente tem vários tipos de feijão. Mostra aqui, Silvio, para o pessoal de casa a quantidade que tem aqui. Qual o melhor feijão? Então todos têm a composição bem semelhante. O ideal é que a gente varie entre os tipos de feijão. Como é que eu vou variando? Tem dia que eu posso comer o feijão preto? Como é que eu faço? Isso. Algum dia você consome feijão preto, nos demais feijão carioca, feijão verde. Porque em relação à composição nutricional, todos são bem semelhantes. Agora no caso das gases, dizem que se a gente deixar ele de molho por 12 horas, a gente tira esse problema. Isso. O ideal é você deixar tanto o feijão como as demais leguminosas em molho por pelo menos 24 horas. Estar lavando o feijão entre esse intervalo. Lembrar de sempre quando for cozinhar, desprezar a água e lavar novamente em água corrente antes de cozinhar. Porque aí vai minimizar a formação de gases. Tem gente que tem intolerância ao feijão? Isso. Porque tem pessoas que têm dificuldade em absorção de alguns carboidratos, certo? Por exemplo, pessoas que têm dificuldade em digerir demais carboidratos vão gerar mais gases do que o normal, certo? Vai gerar mais ali fermentação e vai formar mais gases. E qual a quantidade ideal que eu devo comer de feijão por dia? O ideal é entre uma e duas conchas. Não passar disso. A criança pode começar a comer o feijão a partir de que idade? O ideal é que o feijão seja introduzido a partir do início da introdução alimentar, por volta dos seis meses, mas em quantidades pequenas. Lembrar que sempre tem que ir introduzindo aos poucos.